O que distingue o nosso cérebro do cérebro do homem das cavernas? O cérebro de um elefante pesa 5 quilos, o de um ser humano pesa 1,3 kg. Até que ponto o tamanho importa? Não podemos modificar a comida que comemos, não poderíamos estar aqui. Não poderíamos ter suficiente energia para apoiar o cérebro que temos. O que é inteligência? É isso mesurado pelos exames de IQ? Eu não acho que sim. Pegue um Safecracker e pegue um professor. E depois, pedi-os para roub a banca. Isso nos permite ver, ouvir, rir, sentir dor, sentar, 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 se sentar, se sentar, se mover, se pensar, tudo ao mesmo tempo. Como na Terra faz essa máquina? Esta capacidade de literalmente imaginar é a fonte da riqueza do pensamento humano. Mas, vamos ser verdadeiro. Nós também temos monstas nos cérebros no nosso cérebro. Eu posso tirar três palavras e texá-los no meu celular para alguém que não veu meu rosto, que não veu meu rosto, que não veu meu rosto, que não veu meu rosto. E eu posso afetar essa pessoa's respiratória. O único grupo que consta sempre mostra altos níveis de felicidade. Você pode pensar em que? A melhor coisa para um sistema nervoso humano é um outro humano. E a pior coisa para um sistema nervoso humano é um outro humano. Pois isso é uma grande pergunta. É possível morrer de amor? E a resposta é muito simples. Em 7 mil milhões de humanos, pouco mais de uma centena está identificada com uma espécie de superpoderes, o Savan. Mas quem é que deixou a telefonia ligada tão alta? Não há aqui nenhuma telefonia ligada. Se não tivermos memória, nós não poderíamos ir, não poderíamos falar, não poderíamos falar. Nós poderíamos ser como um vegetal. Então, memória é simplesmente a capacidade mais importante que nós temos. Então, music... É o mais extraordinário poder. Nós não, por um instante, entendemos como ou não. A música ativa o centro do cérebro do cérebro. O mesmo centro do cérebro que ativa quando nós comermos chocolate, quando somos jogadores ganham um jogo, ou quando nós tomamos drogas de adicção, quando nós temos sexo. A música ativa o núcleo de acumbente. É um centro do cérebro, drogas e rock and roll do cérebro do cérebro. Algumas substâncias têm o poder de se estrear no seu cérebro e isso lhe dá um grande prazer. É o caso das drogas. Qual é o ponto de diagnóstico de doenças de Alzheimer se lhes dizemos as notícias de 6 anos antes? O filho autístico tomando um sofrimento é como as dedos caem na sua boca. A primeira causa de morte entre os jovens são os acidentes rodoviários. A segunda, o suicídio. Nós realmente não sabemos exatamente o que a depressão é. A final fronteira para seres humanos não é o espaço exterior, mas é o espaço interno. É aprender sobre o nosso cérebro. Por que os políticos usam dinheiro de taxa para marcar o cérebro humano para o seu cérebro de bilhões de dólares? Porque... Todos os animais são imóveis, excepto os humanos, porque apenas os humanos são conscientes de nossa própria morte. E a coisa estranha é que, após o nosso corpo maior, após o nosso sistema educacional, após a revolução agricultura, após a tecnologia, após a capacidade de ir ao mundo. E isso vai ser a primeira geração que realmente não tem essa parte do cérebro do cérebro. Eu não acho que isso é caro. A coisa que os cérebros humanos afetam do cérebro de cérebro de cérebro é a vontade de liberdade. Porque nosso cérebro é o responsável por nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa cultura, tudo. Mas sem consciência, você não saberia que você existia. E nós não temos a maior ideia de como. Ninguém tem, o que eles podem dizer. Ninguém tem, o que eles podem dizer.